Salmo 133 Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba a barba de arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém.